Se você não vê problema nenhum na coletânea Sonic Origins, você é uma pessoa cega no seu fanatismo. JigPlay E aí pessoal, bem-vindos ao canal JigPlay, quem fala é o Diego e estamos de volta para mais um vídeo pacotão de notícias, galera. A Nintendo adiantou um jogo. Não, não, eu não falei errado não, você entendeu. Certo, não é que ela adiou um jogo, ela não atrasou um jogo, ela adiantou um jogo. Xenoblade Chronicles 3 foi adiantado, não foi adiado, igual ela fez com Zelda Breath of the Wild, a sequela que fez no meu coração por ter ido para 2023. Não, ela adiantou um jogo. Nintendo lançou um novo trailer de Xenoblade Chronicles 3, a gente vai ver juntos aqui e deu uma nova data de lançamento. Antes era para setembro, agora é para julho. É isso, foi adiantado. Vamos falar sobre isso mais à frente, tá? Vamos falar também sobre a polêmica de Sonic Origins, a coletânea dos jogos clássicos de Sonic. Eu fiz até o trocadilho, a zoeira no início do vídeo, gente. Eu nem penso daquele jeito. Foi só para fazer a zoeira, gente. Eu nem penso daquele jeito. Não fique chateado comigo, não leve para o coração, tá? Foi só uma zoeirinha para poder fazer o trocadilho com a palavra cega. Foi o que eu pensei no momento, tá? Para poder fazer a zoeira. Então, tipo assim, leva para o coração não. Nem penso aquilo. Eu vou falar o que eu penso aqui, tá? Não agora, daqui a pouco. E claro, teremos um jogo de graça, né? Vamos falar qual jogo é, a data que vai ser, beleza? Porque jogo de graça, cara. De graça. Até ônibus errado e injeção na testa, irmão. Só vem. Certo? Game Trial. Switch Online, tá? Para ficar bem claro. Mas eu vou dar mais detalhes no vídeo. Tranquilo? Vamos começar, então, vendo o vídeo de Xenoblade? Vamos. Eu vou transicionar a tela para vocês aqui. E eu vou deixar em tela cheia. Embora esteja rolando a Gorplan de Xenoblade Chronicles. Eu vou pausar a música. Vou colocar meu fone de ouvido, que não é headphone, é fone de ouvido. E vamos assistir juntos. O novo trailer de Xenoblade, tá? Bonito! Tá lindo, hein? Ó. Cara, a Monolith, ela tem que ser emoldurada e guardada. Assim, a Nintendo precisa emoldurar a Monolith, colocá-la assim na parede, no lugar mais acessível, assim, para todo mundo ver o quão ela é perfeita. Então, do lado da Hall Laboratory, sacou? Olha que coisa linda isso aqui, gente. Os designs de monstros, de mecha e de personagens. As animações estão lindas demais. As animações estão lindas demais. Ó. E é uma mistureba, né? Aqui a gente percebe que o jogo tá um pouco embaçado, né? Porque a gente sabe que a Monolith, ela é ótima em fazer design de personagem, de mecha, de monstro. A animação parece um anime, o jogo parece um anime. Texturas boas, só que o calcanhar de Aquiles dos jogos de Xenoblade é resolução. Eles, para conseguir trazer uma coisa muito maneira, eles reduzem a resolução. Cara, tem seis personagens na parede, é isso mesmo? E a gente vê uma mistureba aqui, né? Quem jogou Xenoblade tá ligado. Nós temos aquela raça de Xenoblade Chronicles, que tem a asinha na cabeça, que são os mágicos, né? O pessoal lá da Zona Sul de... De Mecones. Tem a galera da Zona Norte, né? Zona pobre, né? Da periferia, que é a Column 9. E tem a galera da Zona Sul. Tô falando pelo menos de Rio de Janeiro, né? Nas outras regiões. A galera da Elite, né? Que são os carinhas de magia, que tem a asinha na cabeça. Nós temos os bichinhos do Xenoblade Chronicles 2, que tem tipo um gatinho, né? Que é a Nia. Eu não zerei o Xenoblade Chronicles 2, só não sei a história. A do Chronicles, eu zerei o Definitive Edition, eu não sei. Agora, dessa dos gatinhos, eu não sei. Mas essa raça também tá lá. Então, temos a raça do Xenoblade Chronicles 1 e do Xenoblade Chronicles 2. Fora os humanos, obviamente. Tá muito legal, né? Tá muito bonito, cara. Olha essas animações, é anime puro. Ele tem visão também, igual a moneda? Monado. E, maluco, virou um Mecha. É impressão minha ou vai ter o mesmo esquema de Blade, mas agora a Blade vai ser fusionada no seu corpo? Porque agora nós temos... Presta atenção aqui. A Pari tem cinco pessoas, só que a Nia... Que é Mio aqui o nome dela, né? Eu acho. Ah, vocês não estão vendo. Pera aí. Ó. Tirei tudo. Tá vendo aqui, ó? O meu mouse vai aparecer aí pra vocês. Vou voltar. A Noah e o Mio se juntaram. Eu acredito que a Mio seja essa gatinha, né? Então, parece que é como se fosse o esquema de Blade, só que você... Há fusão e você vira tipo um Power Ranger, tá ligado? Acho que é isso. O que é isso? Tá ligado. Sim. Sim. Então, você pode pegar essa forma. Essa parece ser a Blade. Olha, que maneiro, mané. Olha, se fundiu também. Ó, aqui agora. Lance e Senna se fundiram. Muito foda. Tá vendo o pessoal daquela raça? Ih, ó. Salvou ele, mané. Cara, tem várias máquinas. Será que vai voltar os Meconis? Maluco, essa é a Monado. Ah, tomar pra lá, pra cá. Essa é a Monado, mané. Isso, isso aqui é Monado pura. É a Monado, cara. A Monado é uma nova... New Generation. Ele tá tirando uma espada dentro da Monado. E a Monado... Que isso, brother? A Monado virou o braço. Que que é isso? O que que ela falou? Meu caminho... Meu nome é Monado. Meu caminho demanda que nós lutemos. Vem, então. E testemunha sua medalha contra a minha luta. E aí eu vou ajudar com a luta. Um, dois, três... Não, peraí. Eu vou ter que mostrar isso pra vocês. Um... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete cabeças! Nós temos aqui, sete cabeças na party. Lutando. Bizarro. Se a parada já era confusa com as blades, imagina agora. É muito maneiro esse poder do papel, do... Dos aviãozinhos de papel, né? Tá muito foda. Ah, é uma pena, né? Que esse jogo não esteja em português, cara. Ah, que zoeira. Enfim, Xenoblade Chronicles 3... Foi adiantado pro dia 29 de julho, ok? Então, nós temos aí... Um adiantamento. Quem diria, né? Xenoblade, jogaço. Joguem. Eu zerei o primeiro. Não zerei o dois. É... Não zerei o X do Will. E... Vou partir pro três. Eu pensei... Seguinte, vou pegar o dois pra zerar de novo. Pra jogar e zerar. Então, eu tô com medo de ficar com... Enjoado. Pra julho, já. Enfim. Tá aí pra vocês, beleza? Bora falar de Sonic Origins? Bora. Agora. Seguinte, galera. Foi anunciado o Sonic Origins a data de lançamento. Ele vai ser lançado em junho. Com o novo trailer e detalhes que foram dicas, tá? O que que vai ter no Sonic Origins, nessa coletânea? Vai ter o Sonic 1, o Sonic 2, o Sonic 3 e Knuckles e o Sonic CD. Beleza? Eles vão vir remasterizados. Na verdade, não é que seja um remaster com tudo novo. Eles fizeram um tratamento nos pixels pra ficar mais bonito, ficar mais compatível na tela 1080p. Tá? Além disso, vai ter novas missões e modos pra você desbloquear ali conforme você vai jogando. Vai ter também a opção de você jogar tanto com o Tails e o Knuckles em todos os jogos, né? Então, assim, não foi só um relançamento, não é só um relançamento. Vai ter adições ali. Deixa eu deixar rodando... Vou tirar a música de fundo de novo. E vou colocar rodando o trailer do Sonic... A gente viu agora do... Do Zinoblade. Vamos ver do Sonic. Ó. Tem animações. Todas essas animaçõezinhas, assim, em desenho, vai vir também na coletânea, tá? Então... Como vocês podem ver, tem animação com a M. Joga os jogos que definiram uma geração. E aí, tá vendo? Ela tá em tela cheia, não tem a borda preta do lado, ou seja, tá em wide. São os mesmos pixels, só que... É... Tratados. Então, fica melhor jogar na tela 1080. Sacou? As animações são maneiras. Ó. Quatro títulos completamente remasterizados. Mas não é, né? Mas, enfim. Você entendeu o que ele quer dizer com remasterizado, né? Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles. E aí, como eu tinha falado, deve aparecer agora. Joga com Sonic, Tails e Knuckles. Você pode escolher qualquer jogo. Vai jogar com quem? Sonic, Tails ou Knuckles? Isso é legal. Eu curti isso. Né? E tem as fases aí pra você escolher. Blá, 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 blá. Enfim. Esse é Sonic... Oranges. Né? Já tinha uma especulação sobre isso, né? Tinha vazado algumas paradinhas. E agora a SEGA resolveu lançar essa coleta, né? Você pode jogar no modo clássico também. Sem remasterização, sem time-wide. Tem alguns modos especiais, como o Anniversary Mode lá. Conteúdo animado, como eu já falei pra vocês. Enfim. É isso, tá? Esse é o Sonic Origins. E ele vai ser lançado dia 23 de junho para todas as plataformas. Tudo. Switch, Playstations, Xboxes, Epic Games e Steam. Vai sair pra tudo. Beleza? E aí temos uma pequena polêmica. A polêmica é o seguinte. O jogo tá vindo com uma DLC se você fizer pré-compra. Começando por aí. Loucura, né? Um jogo velho com DLC. O jogo principal, Digital Standard, vai custar R$215. É isso mesmo. Você não ouviu errado. R$215 para quatro jogos antigos do Sonic. Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Sonic CD. Ah, Diego. Mas eles mudaram. Eles botaram widescreen. Eles melhoraram a resolução para poder rodar em MLKP. E eles deram a possibilidade de você jogar qualquer personagem. E eles colocaram algumas paradas diferentes. Né? Alguns modos diferentes. Sim, eles fizeram basicamente a mesma coisa. Um pouquinho melhor. Do que a Capcom fez com a coletânea de Mega Man, por exemplo. Né? Porque na coletânea de Mega Man não tem esse negócio de jogar qualquer Mega Man. Não tem widescreen nativo, né? Mas, cara. É quase a mesma coisa. E a coletânea de Mega Man. Tem 20 dolls cada coletânea. Né? E aí, esse aqui são... R$215 os quatro jogos. Sendo que cada coletânea do Mega Man vem no mínimo quatro jogos. Entendeu? Então, tipo assim. É metade do preço, basicamente. E tem a versão digital deluxe. Que custa R$240. Então, para você ter acesso a todo o conteúdo. Missões difíceis, letterbox, personagens no menu principal. Aran de câmera no menu principal. Ou seja, para ficar brincando com algumas paradinhas ali extras. Inclusive as músicas dos jogos originais de Mega Drive. Ai, cacete. Você precisa comprar digital deluxe. Ou você compra separado o Premium and Classic Sound Packs. E aí tem essa tabelinha aqui, ó. Que foi lançada junto. Então, nós temos... Isso é muito louco. Nós temos a Standard Edition. A Start Dash Pack. Que é a DLC gratuita. Caso você compre antecipadamente. E aí isso aí vai dar 100 moedas de bônus. O modo espelhado liberado. E o Letterboxd Background. Vai ser só um papel de parede no jogo. Uma coisa assim. E aí tem um Premium Fun Pack. Fun Pack. Que vai chegar em breve. Tem um Classic Music Pack. Tem um Digital Deluxe Edition. Ou seja... Caralhada de patch. Deluxe Edition. Meu Deus. 215 ou 240 reais. Olha só. Eu sei que o Sonic está com uma... A marca dele está em alta. Né? Por causa dos filmes. Então... O Sonic nunca deixou de ser vou-pular. Tá? Vocês que acham que o Sonic... Ele se baseia apenas na realidade de Mega Drive. Se eu entendo no passado. Não. O Sonic sempre foi relevante. Principalmente com as crianças. Aqui no Brasil, então... Eu... Ouso dizer... E... Sem arrependimento nenhum... Que Sonic é mais popular que Mario. Se você chegar para uma criança hoje... Perguntar se... Ela gosta do Sonic ou do Mario. Ela vai falar igual a do Sonic. Porque o Sonic é muito popular na criançada. Tá? E assim... É... Os filmes deixaram a marca muito mais forte. Eu acho que a SEGA está... Se baseando nessa... Nesse reforço da marca por causa dos filmes. Eu, particularmente, acho caro. Não acho condizente com o que está sendo disponibilizado. Eu não sou o público-alvo. Eu não sou fãzaço da franquia. Né? Gosto de Sonic. Adorei Sonic Mania. Jogo maravilhoso. Aconselho a vocês comprarem. Agora, isso aqui, cara. Eu tenho o Sonic 2 no Switch Online. Joguei e zerei, por sinal. É um jogo bom, mas... Assim... Eu vou comparar... Porque é o meu critério de comparação. Se você jogar... Se você pegar o Super Mario World hoje... Jogar... Dificilmente você vai pegar algum problema de level design. Level design zoado. O Sonic 2 tem esse problema. É o 2 ou o 1 que está na coletânea? Acho que é o 2. Eu senti alguns... Leves e pequenos problemas de level design. Mas é um jogaço. É um jogaço, tá? Eu só não acho que Sonic tenha tanta força e tanta nostalgia... Para que consiga meter aí... R$230,00 numa coletânea com 4 jogos velhos. Ah, Diego. Mas você botou lá no alto o Mario 3D All-Stars. Não. Eu reclamei do preço de Mario 3D All-Stars. Eu gostei da coletânea. Achei uma coletânea boa. Com o Mario 3D All-Stars, Galaxy e Sunshine. É... Acho que ela poderia ter vindo a R$50,00 ou R$40,00. Mas eu defendo a coletânea. Eu acho que a acessibilidade que a gente não deu daqueles jogos... Até mesmo porque não tinha o Spanion Pack de 64 naquela época... Foi muito boa. E não me arrependo. Eu comprei a versão física. Só que é cara. Porém... É que eu falei... Até naquela época eu fui criticado com algumas pessoas. Eu falei... Gente, por que a coletânea de 3D All-Stars é R$60,00 e a de Spyro é R$40,00? Porque Spyro não tem a mesma relevância. De Mario. É só ver. O trabalho de remasterização que a Activision fez em Spyro... Foi incrível. O jogo tá lindo. Sensacional. Só que não tem o mesmo apelo do Mario. Então, assim... O jogo foi muito mais bem feito. Mais barato. E não vendeu tanto quanto o Mario. Então é nisso que a SEGA tá se pegando hoje. Tentando... Pegar... Pela popularidade da franquia Sonic. Principalmente depois dos filmes. Mas eu não consigo ver o Sonic tão poderoso hoje. Ao ponto de conseguir meter uma coletânea de R$215,00, cara. E ser um sucesso. Acho que a galera vai esperar. Tipo assim... Tá R$215,00? Beleza. Quando tiver R$100,00 eu compro. Quando tiver R$80,00 eu compro. E eu tô falando isso e também acho que isso vai acontecer lá fora, tá? Enfim... Essa foi a polêmica da SEGA. Esqueci de botar a música de volta, né? Fiquei falando mó tempão sem música. Porque essa musiquinha do Sonic Man é tão maneira. Esqueci, desculpa. Bora pro final do vídeo que é jogo de graça. Seguinte, galera. Dragon Quest Builders 2 está de graça para quem é assinante do Nintendo Switch Online. Até o dia 26, beleza? Já está liberado. Do dia 20 de abril até o dia 26 de abril. É o jogo completo. Você pode jogar ele completo. Fazer tudo do jogo durante uma semana. Eu não sei se tem campanha. Deve ter, né? Você consegue zerar a campanha. E um abraço. Se conseguiu zerar nessa uma semana, você não precisa comprar. Agora, caso você queira comprar o jogo, porque você gostou durante essa semana, não zerou. E até mesmo que Dragon Quest Builders é tipo um Minecraft, né? De Dragon Quest. Então você pode acabar criando coisas e querer ter ele para sempre. O jogo vai estar por 40% de desconto desde o dia 20 até o dia 3 de maio, tá? Então você tem até o dia 3 de maio para poder comprar ele com 40% de desconto. Promoção top, né? Mas, cara, joga uma semana, zero jogo e na faixa, bro. Não precisa pagar nada. Você assina o Switch Online. Base? Não precisa nem ser Utipension Pack. Daí um jogo de graça para você. Beleza, galera? É isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Espero que tenham curtido. Aquele like maneiro. Se inscreve no canal se não é inscrito. Lembrando. Olha só. Está vendo isso aqui? Micro SD 128. Que eu falo para vocês em todos os vídeos. Eu comprei, ó. Estava precisando. Eu comprei no meu próprio link. Não ganhei. Não ganhei comissão porque... Mentira. Eu não comprei no meu link, não. Eu comprei no link do Colvara, até. Porque, assim, a Amazon consegue reconhecer quando eu compro no meu próprio link. Então, ela não me dá comissão. Aí eu comprei no link do Colvara. Até ia perguntar para ele se entrou no micro SD e esqueci. Então, ó. Eu não fico falando coisa que eu não compro, não, tá? Comprei. Está aqui, ó. Originalzão, tá? Pode confiar lá. O link está na descrição. E aí, compra na Amazon esse SD, se você quiser. Compra também o Nintendo Switch Nacional, o Lite. Ambos modelos nacionais. 10x100 juros, melhor preço, sei lá. Ou se você quiser comprar qualquer outra coisa na Amazon. Pro Controle, a Joy. Conta e tudo com o link aqui. Mas quer comprar, sei lá, uma batedeira? Uma cafeteira? Clique nos links da Amazon aqui na descrição. Abre a Amazon no seu browser do computador ou no seu celular. E compra o que você quiser. Porque é só de você entrar na Amazon pelo meu link. Tudo que você comprar, eu ganho comissão. Você ajuda o canal a continuar existindo. Beleza? Fechado? Se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho. Compartilha com todo mundo. Redes sociais, arroba o canal DigPlay. Twitter e Instagram. Só DigPlay na Twitch e TikTok. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau, tchau.